O Londrina enfrenta o Náutico sábado no Estádio do Café, local do treino de hoje, já com mudanças definidas no elenco. Larissa Trevisan. Nesta quinta-feira, o Tubarão treinou aqui no Estádio do Café. O time está na sexta colocação a um ponto do G4. E no sábado, enfrenta o Náutico, o Lanterna da competição, com apenas sete pontos ganhos. O time terá algumas mudanças, a começar pela zaga, que perdeu o Matheus. O jogador foi emprestado para um time da Bélgica até junho de 2018 e já está na Europa. Marcondes deve formar dupla com Gustavo Silva. E embora no meio campo, Celsinho esteja de volta ao time, depois de cobrir suspensão, o técnico Claudio Tencati perdeu o volante Jardel, que levou o terceiro amarelo e nem treinou com o restante da equipe, e também Rômulo, que sentiu a coxa direita. Bidia e Rafael Gava devem compor o setor. Londrina e Náutico se enfrentam neste sábado, às 4h30 da tarde. Ingressos promocionais até o meio-dia do sábado. R$ 20,00 a arquibancada e R$ 30,00 o setor coberto. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá. R$ 20,00 a arquibancada e R$ 5,00 a arquibancada e R$ 15,00 a arquibancada e R$ 16,00 a arquibancada, Obrigado.